Oi! Nossa, eu sou assustador, né? Oi, pessoas! Tudo bom? Hoje a gente vai jogar uma atualização do Diandere Simulator, mas antes eu queria só comentar uma coisa. Gente, a gente bateu 500k... Ou não, 500k que nem eu agora, né? Mas bateu 500k aqui, meu gente, 500k que nem eu se inscrito! Sério, gente, valeu! Obrigado a todo mundo, gente, que se inscreveu aqui nesse canal, que comentou, que não comentou, mas se inscreveu também. Todo mundo que acompanha, gosta dos meus vídeos, fiquei muito felizinho. Vamos para os 600k, será que a gente chega nos 600k até o final do ano? Mas, bom, minha gente, eu não vou comentar muito aqui, porque eu tô fazendo um vídeo especial de quem está inscrito, que vai sair, acho que sexta. Porque o vídeo de hoje é sério, gente, a gente tem que conversar sobre uma coisa que aconteceu aqui no jogo. Bom, é uma atualização pequena, mas eu acho que a gente merecia um vídeo, essa atualização. Por quê? Porque a gente acompanha a Diandere Simulator já faz um tempo, e do nada muda a Ayano. E ela fazia um vídeo, ia ser estranho, né? Só um vídeo pra introduzir a nova Ayano, porque o Diandere Simulator mudou a Ayano, no caso mudou o cabelo dela. Bom, minha gente, estão preparados pra conhecer a Ayano. Gente, depois que eu descobri esse negócio de tela verde, vocês vão ter que me aguentar agora, hein? E com vocês, a nova Ayano Ishi. Ih, tudo bem que ela tá com a textura... Gente, esse olho aqui não é o dela não, tá? Esse olho aqui é da textura da Miocci. Que, inclusive, fiz um vídeo aqui criando a Miocci, caso vocês queiram ver, foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Gente, isso aqui é muito bom, dá pra fazer muita coisa legal, pessoal. Ah, eu amo a Diandere Simulator. Mas bem, gente, o Yandere Dev mudou, deu uma atualizada no cabelo dela. Basicamente, eu não tinha o cabelo dela, só que se você parar pra olhar, é como se ele estivesse maior. E também porque, segundo ele, eu já tava cansado de ver a cara da Ayano desse jeito, né? Mas, enfim, minha gente, vamos aqui... Já que a gente tá conversando sobre isso aqui, né? Sobre a atualização, porque basicamente a atualização é essa. Também tem outro personagem que mudou e ficou linda. Ficou linda essa menina. Mas, é... Ué, gente. Ah, tava eliminando a Osana agora há pouco, né? Então, que eu precisava ativar esses códigos aqui, né? Gente, comenta aí o que vocês acharam do novo penteado da Ayano. Vocês gostaram? Eu vou levar um tempo pra me acostumar, porque o cabelo dela não se igual a esse daqui, né? E agora o padrão pra tudo vai ser esse aqui. Não, esse aqui, né? Não, peraí, gente. Qual é esse cabelo? É esse aqui, né? Esse cabelo aqui. Mas a gente vai se acostumar, gente, com a Ayano. A gente vai continuar jogando por anos, porque eu duvido que esse jogo fique pronto logo, mas tudo bem. Eu gostei, minha gente. Deixa eu aumentar o peito dela. Ah, eu amo esse jogo, na moral. Gente, uma coisa bacana que eu queria comentar sobre é que agora dá pra rir agachado, ó. Vê só, agachar um rinho. Nossa, eu esqueci que eu tô com fone, então eu não tô ouvindo nada. Mas, ó, tava estranho aqui ainda, porque eu tava fazendo bastante coisa. Menina, mas eu tô aceiuda, né? Gente, dá a tinta da garota. Gente, eu queria comentar uma coisa com o pessoal que me segue aqui. Que nessa atualização, olha só. A Ayano não tá mais bugando as texturas. Tá normal as texturas, gente. Eu tô passado que eu não vou ter que fazer mais um monte de código pra o jogo não bugar mais. pausa na gravação, porque o Yandri Dev atualizou o jogo pra Yunus de 2020. O Yunus, pra quem não sabe, é o motográfico do jogo. Inclusive, eu queria fazer um vídeo um dia fazendo um fangame de Ender Simulator, mas isso dá muito trabalho. Enfim, gente. Atualizou, e vocês não sabem, gente. Vocês não sabem. A Ryuba agora aparece gente, gente. Ela não tá mais bugada. Ela não tá mais bugada. Nem ela, nem as delinquentes, velho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pera aí. Olha isso, gente. As delinquentes não tão mais bugadas. Eu adoro elas de Sayona. Tô muito feliz. Mas enfim, vamos agora pra o que atualizou aqui, né, minha gente? Ô, minha gente, que felicidade, na moral. Ai, eu consegui ativar os cheats aqui! Que delícia! Olha! Teleportei! Menino, que mágica! Ah, não, não, gente. Pera aí. Se o Chroma Kit estiver ativado aqui... Ah, não, minha gente. A gente vai ter que fazer no estilo da Ryuba também. Pera aí. Ui! Ah, não dá pra colocar no outro modo lá, né? Eita, pera aí. Ah, você tem que, inclusive, mudou. Agora tá vermelho o uniforme aqui do modo 1980. Os uniformes. Acho estranho. Oi, galera. Tô aqui na praia de Ipanema. Tô só dando um passeio, tá? E é sobre isso e tá tudo péssimo. Gente, o Yandri deve atualizar a foto das 10 rivais de modo 1980. Ela já tá muito fofa! Inclusive, eu tô no desafio ABC porque eu tava gravando. Inclusive, eu perdi a gravação. Tô muito triste. Enfim, gente, eu tava jogando antes. Gravei, deu errado. Aí ficou aqui no modo automático. Já, já ficou automático. Gente, vocês lembram daquela bicha feia que entregou a gente? Aquela ridícula que entregou a gente no final do jogo, então, gente. Ela mudou o cabelo. Gente, ela tá gata com esse cabelo dela. O cabelo dela tá lindo. Ah, sim, eu prefiro que o Yandri deve tivesse mantido antigo porque o antigo é justamente por um meme, né? É, aquele cabelo, um meme é um personagem bem antigo do Ender Simulator, que é a Witness Chan. Ele mudou agora pra ficar mais atualizado, né? Gostei, tá linda. Tá perfeito, gente. Ela tá muito linda. Nem parece que é a Witness Chan. Justamente por isso, né? Gente, eu tô muito feliz que não tá bugado isso daqui. Ai. Zé, menino! Quando é que o Yandri deve vai botar um dublador pra ele, hein? Um beijo dia. Gente, ela tem o que eu tô falando. E o Yandri deve também vai mudar o cabelo dessa menina, tá? Ele vai mudar, tenho certeza. Bom, aí é com o Ryoba aqui nessa balada. E aí encerro o vídeo de hoje, tá? Então, ó. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve. Um beijão se você assistiu até aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho